Olá, meu nome é Cristina da Olho e hoje eu vou falar do filme Ted Bundy, A Irresistível Face do Mal. Vamos conversar? Ted Bundy, A Irresistível Face do Mal. Título original, Extremely Wicked, Shockingly Evil and Evil. Data prevista de estreia no Brasil, 25 de julho de 2019. Direção, Joe Berlinger do documentário Conversando com o Serial Killer Ted Bundy. Elenco, Zac Efron do filme Baywatch. Lily Collins de Simplesmente Acontece. Ikaia Scodelário de Na Toca do Tigre. Gênero, Cinebiografia Dramática, Nacionalidade Estados Unidos. Filme sobre o terrível serial killer Theodore Robert Cowell ou Ted Bundy que confessou ter matado ao menos 30 mulheres em meados dos anos 70. Mas especialistas desconfiam que este número seja muito maior. Devo confessar que este filme me incomodou um pouco. Não que ele seja mal realizado, aliás está longe disso. Os atores estão muito bem. Zac Efron se sobressai no papel de Ted Bundy e temos participações como John Malkovich, Jim Parsons e Hallie Joel Osment. Mas o que realmente me deixou incomodada foi a romantização, a glamourização que o roteiro deu a este psicopata. O longa se conta a partir do início do relacionamento entre Ted Bundy e Liz Kopfler. Em diversos momentos, mescla reportagens reais da época e até a foto do real Bundy aparece em um dos jornais. Lembrando que o diretor deste filme também dirigiu o documentário sobre este mesmo serial killer. O documentário está no catálogo da Netflix até a data de divulgação deste vídeo. A princípio, a Netflix não iria inserir o filme Ted Bundy, a irresistível face do mal, em seu catálogo brasileiro. Mas, houve uma excelente recepção no festival de Sundance e a Paris Filmes comprou os direitos e vai exibir em alguns cinemas brasileiros. A data prevista é agora, dia 25 de julho de 2019. Já a Netflix ainda não tem uma data prevista para inserir o filme em seu catálogo. E a estreia de Ted Bundy, a irresistível face do mal, nos cinemas brasileiros, empurrou o tão comentado terror Midsommar, o mal não espera a noite, para meados de setembro. Este longa aqui tem um estilo mais documental e pode ser considerado um complemento a quem assistiu o documentário conversando com o serial killer Ted Bundy. O problema é que o filme mostra um Ted Bundy bonzinho e, para quem não conhece a real história, pode até achar que armaram realmente uma arapuca para o cara. Mostra um Ted sentimental, o que é impossível já que ele era um psicopata, inclusive tendo confessado não sentir amor, empatia ou culpa pelos acontecimentos. E assistindo seu real julgamento, vemos que ele não demonstra sentimento algum, além de ser de uma arrogância extrema. Até ouso dizer que quiseram galantear demais este assassino. Zac Efron, que é muito mais bonito que Bundy, o encarna como o sujeito perfeito, o namorado ideal, coisa que está muito longe de ser realidade. Uma das vítimas sobreviventes, Kathy Kleiner Rubin, disse a seguinte frase sobre o filme em uma entrevista ao TMZ. O filme o glorifica mais do que eu acho que deveria ser, mas, como eu disse, acho que todos deveriam entender e ver como ele era, mesmo quando ele era o filho perfeito. Eu não tenho problemas com pessoas que assistam ao filme, desde que entendam que o que elas estão vendo não é uma pessoa normal. Acredito que para mostrar exatamente como ele era, não deveriam glorificá-lo, mas mostrá-lo. E quando eles dizem coisas positivas e maravilhosas sobre ele, é o que eles viram. É o que Bundy queria que eles vissem. O longa pincela muito levemente sobre os crimes de Ted Bundy, não se aprofunda nas investigações e também oculta os acontecimentos de sua segunda fuga da prisão, que durou mais de 40 dias. O próprio documentário também sofreu críticas de alçar Bundy a quase um status mitológico e dar muito pouca atenção às vítimas. E, como todo psicopata se orgulha de seus crimes, Ted Bundy, lá do inferno, deve ter dado pulinhos de alegria. E o pior de tudo, ter aumentado seu número de admiradores. Sim, há pessoas tão ou mais doentes do que ele. Como Ted Bundy mesmo dizia, O filme foi baseado no livro The Phantom Prince, My Life with Ted Bundy, escrito por Liz, que teve um relacionamento de seis anos com o psicopata. Talvez por isso mesmo ele seja tão romantizado, porque é contado através da ótica de uma mulher apaixonada que viu sentimento onde não existia nada, era só vazio. Uma curiosidade, Lily Collins relatou ter experimentado experiências sobrenaturais ao filmar este longa. Ela disse que acordava toda noite às três e cinco da madrugada com fragmentos de imagens de briga em sua cabeça. A excelente editora Darkside Books tem em seu catálogo o livro Ted Bundy, Um Estranho ao Meu Lado, da escritora Anne Rue. Já está em minha lista de leitura. Ted Bundy, A Irresistível Face do Mal, é muito bem executado, vale a pena ser assistido, tem uma cena surpreendente de quando ele mostra a sua real face, mas tem uma glamorização excessiva deste psicopata. Então é isso. Se você já assistiu Ted Bundy, A Irresistível Face do Mal, deixe aqui o seu comentário, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri